Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre auxílio emergencial. Se você está chegando agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Vamos para os assuntos de hoje. Bolsonaro revela conversas sobre a nova prorrogação do auxílio emergencial. A possibilidade é de duração até dezembro deste ano, conforme autorizou o presidente Jair Bolsonaro. O governo federal estuda, no momento, a possibilidade de nova prorrogação do auxílio emergencial de 600, podendo chegar a 1.200. Agora a possibilidade é de duração até dezembro deste ano, conforme autorizou o presidente Jair Bolsonaro. A medida está sendo estudada pelo Ministério da Economia. Se o texto do auxílio emergencial de 600 for aprovado, o beneficiário será renovado com alterações no valor inicial, por o governo desembolsar uma quantia alta, algo em torno de R$ 50 bilhões mensais. A previsão é que o benefício seja reduzido, passando de 600 para 200. Sendo assim, o benefício seria garantido para os seguintes meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Inicialmente, o auxílio emergencial de 600 foi criado para ter duração inicial de três meses. O benefício visa amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus. Em junho, o benefício foi estendido por mais dois meses, em julho e agosto. Agora o prazo deve ser prorrogado por mais uma vez. Foram até o momento R$ 254 bilhões pago com o programa na liberação de cinco parcelas. A prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano custaria aproximadamente R$ 450 bilhões aos caixas públicos. Inscreva-se no nosso canal e deixe o like.